Tô bem que nada bem eu estaria se a gente tivesse voltado na última briga Eu já quero de volta, sua coca zero ao lado da minha lata de cerveja Depois das conversas no ouvido a gente pulava pra sobremesas Que pena, que pena, eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto A gente não combina separado Tô bem que nada bem eu estaria se a gente tivesse voltado na última briga Eu já quero de volta, sua coca zero ao lado da minha lata de cerveja Depois das conversas no ouvido a gente pulava pra sobremesas Que pena, que pena, eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto A gente não combina separado Fala pro coração, botar uma pedra no passado Marcos de Bueno, Celeto e Cristiano Marcos de Bueno Marcos de Bueno Marcos de Bueno Marcos de Bueno Marcos de Bueno